Oi, gente, tudo bem? O meu nome é Ana Freitas, seja bem-vinda ao meu canal. Hoje vamos conversar sobre algo que eu venho vendo muita gente perguntando, querendo saber, e é sobre trabalhos, né? Sobre trabalhar na Argentina, como conseguir trabalhos, se conseguem trabalhos aqui. Bom, eu estou nesse momento também procurando trabalhos, então eu estou tendo acesso a muitas páginas, a muitos lugares, formas de conseguir trabalho, de procurar trabalho, e eu quero compartilhar isso com vocês. E antes de começar o vídeo, deixe logo o seu gostei, compartilhe com aquele seu amigo que está precisando, que está procurando trabalho também, e vamos para o vídeo. Bom, gente, para começar todo esse assunto, eu quero deixar bem claro que a Argentina não está melhor que o Brasil, tá bom? Que a gente aqui também tem desemprego, a taxa de pobreza aumentou bastante no país, sim, a gente pode conseguir trabalhos, não vou negar que são trabalhos mais braçais, a maioria dos trabalhos são por internet, são desarrachadores, ficou a palavra em espanhol, acho que nem sei, como se chama em português, deve ser tudo em inglês, na verdade, né? Todas as carreiras que são direcionadas à tecnologia e à internet são as que estão sendo mais buscadas hoje em dia, então vale a pena você fazer um curso relacionado a isso, junto com idiomas, e se não, se você quer um trabalho de meia jornada, para você ter tempo para estudar e tal, você pode conseguir em algum lugar de uma loja de roupa, loja de sapatos, né? O que é muito complicado, porque geralmente são de jornadas completas, mas você pode conseguir também em restaurantes, bares, né? Que aí já é tudo de noite, aí você estuda de dia, trabalha de noite, não vou negar que isso é a forma mais cansativa de se viver e mais se você vem para estudar medicina. Se você vai fazer medicina, a gente não recomendo que vocês trabalhem, é muito difícil, é muito estressante, você não vai ter vida social, você vai viver estressado, mas se é realmente o que você precisa fazer, nesse caso seria trabalhar em gastronomia aqui. Ou a forma mais tranquila, digamos, de trabalhar e estudar seria conseguir um trabalho de home office, que é com tudo isso que eu falei para vocês, de tecnologia, internet, né? Marketing, coisas assim. Então, a primeira coisa seria analisar se você conseguiria trabalhar e estudar junto. Então, se você ainda não começou a estudar, não sabe por onde começar, não sabe o que você quer fazer, primeiro analise o que você gostaria de estudar, né? Se não é necessariamente medicina, porque eu sei que a maioria de vocês vem por medicina, né? Se você não pode fazer essa carreira que você quer, que você gosta, de modo virtual, porque aqui as universidades virtuais são muito boas e tem um certificado bom também, né? Se você quiser fazer alguma carreira de economia, não sei, de marketing, algo assim, convém vocês fazerem a faculdade de modo virtual. E dessa maneira vocês poderão conciliar a faculdade com o seu trabalho, né? Porque aí você vai ver as aulas quando você quiser, quando você puder, quando você se sentir disposto, na verdade. E nesse caso, como eu faço faculdade com a UCES, de comércio exterior, né? E aí eu posso conseguir um trabalho tanto presencial como de home office, posso conciliar as duas coisas sem nenhum problema. Então vamos começar com as fontes para conseguir, para procurar trabalhos aqui na Argentina. A primeira de todas é o Instagram, pode acreditar ou não, mas o Instagram tem páginas muito boas, que todos os dias estão fazendo circular informações sobre procura de trabalho, vagas de trabalho, vagas de trabalho, tal empresa pede tal coisa, tal posto, entendeu? Eu sigo um monte de páginas de trabalho, mas as principais são a Empleus Arch, aqui tá escrito, botei aí, Empleus Arch, tá a Empleus Argentina, E se não você coloca na lupinha a palavra chave empleus ou trabalhos e aí vai aparecer toda a lista de páginas que oferecem trabalhos, né? Que mostram todo dia os trabalhos que vão aparecendo. Depois a gente tem as páginas onlines, né? Que são, eu acho que a principal é a buscar Clarim Empleus, Clarim Empleus. Porque essa está relacionada também ao Linkedin, que é outra que eu vou recomendar, e aí quando aparecem todos os trabalhos no Linkedin, diretamente já te manda a página que é do trabalho. A única coisa que é ruim do Linkedin é que eles só colocam os trabalhos aí, muitas vezes nem tem um e-mail para você enviar, mas sempre é uma página diferente, aí você tem que encher todos os dados de novo, tem que escrever todo, ou seja, fazer o seu currículo em todas as páginas, mas dato por dato. Então pode ser um pouco cansativo e capaz que você não tem tanta paciência de estar em 500 páginas com todos os seus dados aí. Então, você podia ir diretamente ao Clarim Empleus e aí procurar. E além do Clarim Empleus, você tem o Boomerang e tem o Compu Trabalho. Compu Trabalho. Compu Trabalho. E, como eu já tinha falado antes, o Linkedin, né? E a terceira e última opção para você conseguir, para você procurar um trabalho, né? É de forma presencial. Como seria isso? Eu recomendo que você, além do seu bairro, ou seja, aí perto de onde você mora, também escolha três ou quatro bairros que estão perto da sua casa, né? E que você vá de forma presencial com o seu currículo. Conselho, não deixe em qualquer lugar. Porque aqui, geralmente, quando eles estão procurando empregados, né? Pessoas para trabalhar para eles, eles colocam um cartaz, desculpa. Um cartaz na porta, né? Dizendo se necessita, vendedora necessita, como to manage necessita, isso. Então, você vai e deixa somente com as que estão pedindo gente. Porque se você deixar por deixar, é capaz que o seu currículo termina no lixinho, né? Ou desenhado. Bom, gente, a outra coisa é fazer o seu currículo em espanhol, não é mesmo? Parece óbvio, mas tem muita gente que não pensa nisso. A gente tem que fazer o currículo em espanhol. No caso, se vocês quiserem me contratar para fazer o seu currículo, eu faço de um preço praticamente simbólico, só para ajudar vocês mesmo, né? Porque eu trabalho como team manager, eu sei como fazer currículos modernos, como eles gostam aqui. E se vocês quiserem, me manda um e-mail que eu vou deixar aqui na descrição, tá? E eu até posso assessorar vocês de outra maneira, de outra forma, para vocês, por fim, conseguirem o trabalhinho de vocês e ter sua renda própria, sua renda mensal, né? Bom, gente, até aqui eu fico. Mando um beijão para vocês. Boa sorte. A gente vai conseguir trabalho. Vamos quando todos estão trabalhando até abril. e bora para a frente. Vamos que tudo isso vai passar e as coisas vão melhorar. Um beijinho e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.